De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, a vida de Hércules no século XXI. Hércules era filho de Zeus e Alquimena, sua primeira esposa. Ele era conhecido por ter uma grande força e também adorava mostrar para os amigos seus músculos e abdômenes definidos por viver na academia. Seu pai, Zeus, vivia constantemente e ficava com ele, pelo fato do filho não querer estudar, mas sim viver na academia. Zeus, muito irritado, deu um trabalho para o Hércules, que no caso era estudar para a prova do Enem, que a maioria dos jovens do século XXI não faz, inclusive o Hércules, que só gostava de ir para a academia e mostrar o seu corpo. Caso ele consiga uma boa pontuação na prova do Enem, seu pai prometeu que iria deixá-lo fazer uma faculdade de educação física e, se o mesmo conseguir, inclusive concluir sua graduação, Zeus irá ajudá-lo a abrir sua própria academia para Hércules fazer o que mais gosta. Então, Hércules estudou muito, conseguiu uma ótima pontuação da prova, concluiu os estudos, formou-se e abriu sua própria academia. Hoje, ele trabalha com o que mais ama em sua vida, incentivando muitos jovens a continuarem seus estudos.